No Tag de Volta, galera, vamos agora ver a entrevista de Renato Portaluppi, ver o que ele falou, aí na Rádio Gaúcha foi passado toda essa entrevista, não teve as imagens, porque era detentor da Comebol Libertadores, a TV Comebol, então vamos dar uma escutada, na verdade, na entrevista do Renato. Eu acho que, sobre o meu comando, esse ano foi, infelizmente, a nossa pior atuação, e com certeza foi a melhor atuação da Católica do ano. Então, infelizmente, não deu nada certo pra gente, deu tudo certo pra eles, porque nós temos jogadores muito importantes, nós temos sete, oito jogadores fora do time, e eu sempre falo pra vocês que eu tenho um grupo, confio em todo mundo, agora, o entrosamento é totalmente diferente dentro do campo, então, principalmente nisso, nós pecamos bastante, devido a falta de entrosamento dos jogadores. O Grêmio é uma grande equipe, tem um grande plantel, o Grêmio chega em todas as competições, e não vai ser diferente nessa Libertadores. O Grêmio teve três apresentações esse ano, venceu a América de Cali fora, empatou o Grêmio, que é sempre um jogo muito difícil, e hoje, infelizmente, nós perdemos. Então, o Grêmio, agora, tem três partidas em Porto Alegre. Nós temos o Grêmio, no Beira Rio, contra o Católico, a América de Cali, na Arena. Então, o líder da La Chave, ele falou que tem sete pontos, nós temos três pontos atrás dele, então, tem muita colher ainda pra rolar. E, sobre os desfocos, aquilo que eu falo, eu não lamento os desfocos, mas eu lamento o entrosamento da equipe. Não é fácil você encarar uma Libertadores com sete, oito desfocos importantes. Então, sem dúvida alguma, eles fazem falta de vida no entrosamento. Obrigado. Rafael Pfeiffer, Rádio Guaibá, como explicar ao Grêmio ter sido tão dominado em todo o jogo de hoje? Ah, é aquilo que eu falei, infelizmente, foi a nossa, a pior atuação do Anderson, do meu comando, e foi a melhor atuação do adversário. Então, a gente aprende, às vezes, tem noite que é dia, e infelizmente, hoje, foi um dia muito atípico pra nossa equipe. Tiago Rocha, Rádio Grenal. Boa noite. O que aconteceu com o Grêmio hoje? Que mudou o seu estilo de jogo? Marcado em bloco, vago, odeio, campo para a Universidade Católica. Isto foi pensado para esta partida? Às vezes, a gente precisa mudar um pouco o esquema de vida, exatamente, a ausência de muitos jogadores. Então, é aquilo que eu falo. Às vezes, os jogadores se desentendem um pouquinho dentro do campo e viram a falta de entronamento. É uma coisa normal. Não é fácil você jogar sem sete ou outros jogadores. E não vai ser numa sequência de jogos que vai dar tudo certo. Infelizmente, a gente hoje, nós não estivemos uma noite feliz. E, como falei, o adversário, talvez, com certeza, fez a melhor atuação deles do ano. André Silva, Rádio Gaucha. Renato, mais uma aconteceu ruim e, novamente, uma lesão muscular. No total, são sete desde a volta do futebol. Você achar que ainda pode tirar algo desse grupo em algum momento, se arrepente de troca feita, é preparação física? Lesões acontecem em todos os clubes. O Grêmio não vai ser um clube diferente. Infelizmente, a sequência de jogos, sequência de viagens, muito tempo parado devido à pandemia. Então, esse tipo de sequência de jogos e desgaste muito grande de viagens, são coisas normais no futebol. Última pergunta. Mateus Dávila, Rádio Bandeirantes. O novo fracasso de KIP irá decretar mudanças fortes na estrutura do TAN, para que os resultados retornem? Agora, muita calma nessas horas, pensar, trabalhar, tentar recuperar nossos adultos no departamento médico. Então, essa foi a entrevista do Renato. E, cara, como eu já falei no vídeo anterior, eu explico lá o porquê que eu ainda acho que não é o momento do Renato sair. Eu explico tudo naquele vídeo. Mas, enfim, vou só falar aqui para vocês resumidamente. O Grêmio está sem jogador com preparo físico, cara. É isso que precisa. É isso que o Grêmio precisa, mano. E tem que ter entrosamento. Tem vários jogadores ali que nunca jogaram juntos, velho. Entendeu? O Renato não vai fazer milagre com as peças que tem? Agora, o Renato e o time vão tomar um balde de água fria. Com tudo isso, muita pressão agora também pedindo a saída do Renato, mas não é o momento. No minha opinião, como eu já falei, minha opinião, acho que o Grêmio tem que se ajeitar ali com o Renato. Então, e agora também saiu uma notícia agora, velho. Saiu agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Márcio Meira, preparador físico do Grêmio, demitido. E Klaus Câmara, executivo de futebol, também. Os dois foram demitidos agora lá no Chile. Então, esses dois já não fazem mais parte do Grêmio. Pode ser que venha um preparador físico, já tenha algum nome de um preparador físico de renome. Um cara que vai realmente ajudar e agregar o time do Grêmio, que está sendo muito necessário, velho. O Grêmio precisa desse preparo físico. Então, preparador físico foi demitido, executivo também. E agora é renovar. O Grêmio precisa ter um preparo físico melhor para o time. Tem que jogar o futebol. Óbvio que está faltando aí futebol. Mas é muito questão de entrosamento. A gente sabe que os guris que a gente tem ali são jogadores bons. Eles têm qualidade. E são coisas que vão ser ajeitadas com o tempo. O Renato vai ter que ajeitar esse time reserva. E reserva da reserva, ajeitar esses caras para estarem preparados para quando jogarem juntos com algumas peças do titular. A gente estava com um mistão hoje, cara. Um mistão. Mas é isso aí que eu tenho para falar hoje para vocês, gurizada. Então, deixa o likezão no vídeo para fortalecer. E se inscreve no canal para a gente bater os 200 mil inscritos. Beleza? Um forte abraço. Lembrando que hoje vai ter sorteio. Vai começar o sorteio lá no meu Instagram. Então, me segue lá. É arroba MarlonNTG lá no Instagram. E no Twitter é no TagFoot por enquanto. Porque em breve vou mudar também para MarlonNTG lá no Twitter também. Beleza? Mas o sorteio é no Insta hoje. E também, obviamente, não se esquece de se inscrever e ativar a sinalização aí no sininho para receber todas as notificações de vídeos. Fechou, gurizada? Então é isso aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e fui.